Eu já falei pra você que não adianta falar que eu já fui, eu não sei, tem que falar o endereço Ai, João Ajuda eu, João Peraí, peraí Ajuda eu, porra Ai, João, tô passando mal Ai, tô passando mal Ai, João, ai, ai Ó, João, eu tô com um pouco de sangue na boca, sangue Ai, eu tô ajudando, ai Ó, João, ó, João, pela mulher é chilena, hein É essa que me pegou, é chilena? Hum, 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 viu Tá, amor, João, por amor de Deus, velho Eu vou te falar um negócio pra você Nem cerol tem nessa linha aí É, não tem cerol Você acha que eu não sabia que não fez cerol? Você acha que eu não percebi, então Eu tava testando sempre essa historinha sua da, da, da anteninha aí, ó Eu que entrei no meio das pitas, aqui, ó É, aham É, sou Jedi, filho Se tivesse, se tivesse cerol, você tava cortado em posta, assim Igual um tender no Natal Chester, tender, né É, Chester, eu já sabia, filho É, ai, ai Ah, não, tá, tem um sanguinho aqui, sim Tá sangrando aqui, ó Rapaziada, ó Lembrando que a gente sempre faz os vídeos com o objetivo de comédia, né Fazer a galera dar risada Mas a gente não pode esquecer da consciência também Agora, mês de julho Período de férias O céu tá bombando de pipa Então, ó Anteninha levantada Porque essa anteninha salva a cabeça de muita gente Beleza, rapaziada? Um abraço aí Tchau, próxima E não adianta nada ter cabeça e não ter pescoço E não adianta nada ter cabeça e não ter pescoço E não adianta nada ter cabeça e não ter pescoço É, eu acho que ela tem aكون Eu acho que ela tem a 1982